Bom, pessoal, agora vamos, então, abordar a classe dos antirretrovirais. Então, o tratamento do HIV é feito com antirretrovirais e ele vai ser muito cobrado nas provas de concurso, por isso a gente vai abordar os antirretrovirais. Então, a infecção pelo vírus HIV é crônica e ela é persistente com uma instalação gradual dos sintomas. Então, ela é crônica e persistente com uma instalação gradual dos sintomas. Lembrando que o vírus, ele mantém replicação constante dentro da célula do hospedeiro, apesar de poder passar por um período de latência por anos após a infecção. Então, o paciente ainda não está aí apresentando os sintomas. Existem duas grandes famílias do vírus HIV. A gente tem o HIV-1 e o HIV-2. A maioria das infecções, ela está relacionada ao vírus HIV-1, a grande família do HIV-1. E a gente vai ter dentro dos fármacos antirretrovirais que podem ser utilizados no coquetel de tratamento do HIV. A gente tem como exemplo os inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa, os inibidores não-nucleosídeos da transcriptase reversa, os inibidores da protease e os inibidores da integrase. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas classes. Então, a gente tem aqui a classe dos inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa. Eles vão inibir, então, a enzima transcriptase reversa, que é uma DNA polimerase RNA dependente, codificada pelo vírus HIV. Essa transcriptase reversa, ela é responsável pelo quê? Por transformar, converter o RNA viral em DNA proviral. Então, consequentemente, esse DNA proviral, ele é incorporado na célula do hospedeiro. Então, dessa forma, você age impedindo a infecção de novas células. Lembrando, pessoal, que os fármacos antirretrovirais, eles não são capazes de reerradicar o vírus HIV. Eles apenas atuam impedindo a infecção de novas células que sejam suscetíveis. Mas não agem sobre as células hospedeiro nas quais o DNA proviral já foi incorporado. Os análogos, eles necessitam ser frosforilados para poder, então, exercer esse efeito sobre a enzima, competindo pela incorporação dos nucleotídeos e interrompendo o alongamento do DNA proviral. Então, a gente tem como exemplos aqui a zidovudina, o AZT. O AZT, ele é um dos primeiros fármacos que foi utilizado no tratamento do HIV e ele é bastante utilizado até hoje. A gente tem a lamivudina, a estavudina, a didonuzina, o abacavir, o tenofovir e a entricitabina. São exemplos aí de inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa. Então, lembrando que esses fármacos, eles inibem a enzima transcriptase reversa, que é uma DNA polimerase RNA dependente, codificada especificamente pelo vírus HIV. A transcriptase, ela é responsável por converter o RNA viral em DNA proviral, que será incorporado ao cromossomo da célula hospedeira. Lembrando que os antirretrovirais, eles não erradicam o vírus, eles apenas conseguem o quê? Impedir, né, que novas células, a infecção de novas células suscetíveis. Mas eles não agem sobre as células hospedeiras que já tiveram o DNA proviral incorporado no seu integrado, no seu cromossomo, tá? E esses análogos, eles precisam ser fosforilados para poder exercer efeito sobre a enzima, competindo aí pela incorporação de nucleotídeos, interrompendo o alongamento do DNA proviral. Então, como exemplo, zidovudina, AZT, lamivudina, estavudina, didanosina, abacavir, tenofovir e intricitabina. Então, são exemplos aí de inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa. Como efeitos adversos associados a essa classe, a gente tem a anemia, neuropatia periférica associada à estavudina, granulocitopenia e miopatia, hepatomegalia e esteatose hepática relacionada aqui à zidovudina, estavudina e a didanosina. Lembrando que, dentre aqui os representantes dos inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa, a lamivudina é um dos agentes com menor toxicidade, gerando poucas reações adversas insignificativas e os agentes antiretrovirais podem ter sua eficácia comprometida pelo envolvimento de mecanismos de resistência por parte dos vírus. Então, os vírus também têm capacidade de desenvolver mecanismos de resistência. Por isso, em geral, o tratamento é feito com uma associação de fármacos de classes diferentes. Então, pessoal, a gente tem a classe dos inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, o INNTR. Esses fármacos, eles se ligam na bolsa hidrofóbica da enzima transcriptase reversa, está gerando aí uma alteração de configuração tridimensional da enzima, reduzindo a sua atividade. Nesse caso, eles são inibidores não competitivos da enzima. Quando a gente está falando dos inibidores nucleotídeos ou nucleosídeos da transcriptase reversa, eles são inibidores competitivos. Os inibidores não nucleosídeos, eles são inibidores não competitivos. Nesse caso também, os não nucleosídeos, eles não precisam ser fosforilados para que possam exercer o seu efeito. Diferente desempenhar a sua atividade. Diferente os inibidores nucleosídeos e nucleotídeos da transcriptase reversa, porque eles precisam ser fosforilados para poder ter desempenhado a sua atividade. Eles são ativos apenas contra o HIV-1, porque depende desse local de ligação específico que está presente só na cepa do vírus HIV-1, essa bolsa hidrofóbica da enzima transcriptase reversa. Então, são ativos apenas sobre a cepa do vírus HIV-1. Não precisam ser fosforilados e a gente tem como exemplo o efavirenze e a nevirapina, que são os principais, e a gente também tem a delavirdina e a etravirina. Também são exemplos aí de fármacos inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. O efavirenze tem alguns efeitos adversos associados, como sintomas do sistema nervoso central, tontura, disforia, insônia e alucinações. Também exantema, aumento das transaminases hepáticas e níveis céricos elevados de colesterol associados, então, ao uso aí do efaviren. E efeitos adversos associados ao uso da nevirapina, a gente tem a exantema, erupções maculares, prurido, hepatite grave e fatal. Então, interações medicamentosas com os fármacos indutores e inibidores da CIP3A4. Por quê, pessoal? Todos os representantes dos inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, eles são indutores de enzimas hepáticas da família do Stockholm P450. Então, você tem aqui a CIP3A4, então, eles são indutores da CIP3A4, então, eles vão atuar aí com interação com outros fármacos que sejam metabolizados por essa enzima. Então, aqui, pessoal, são indutores, né? São indutores aqui da CIP3A4. Então, vai causar interação medicamentosa com outros fármacos que sejam metabolizados pela CIP3A4. E se ele é indutor, ele vai levar o quê? O aumento do metabolismo desse fármaco, reduzindo o efeito dos fármacos que servem como substrato para a CIP3A4. A gente também tem os inibidores da protease. Os inibidores da protease, eles atuam na última etapa do ciclo da replicação viral. Inibem, então, a protease viral, que é responsável pela clivagem das moléculas percursoras de proteínas estruturais, que vão ser essenciais para a formação do vírus na sua forma infecciosa madura. A administração dos inibidores de protease, ela pode ser feita pela via oral, iniciando com doses baixas, que vão sendo gradativamente aumentadas. Então, aqui, ó, dose aumentada gradativamente, inibem a protease viral. A gente tem como exemplos aí da classe o saquinavir, o ritonavir, o atazanavir, o lopinavir, indinavir, neufinavir e tiponavir. E como efeitos adversos associados aos inibidores da protease, a gente tem aí náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. Os inibidores da protease, eles, a maioria desses fármacos, eles inibem a CIP3A4, podendo, então, levar a ocorrência de interações medicamentosas. Então, nesse caso aqui, eles atuam como inibidores, né, da CIP3A4. Então, só para a gente não confundir, pessoal. Então, indutores são os inibidores não nucleodídeos da transcriptase reversa, enquanto que os inibidores da protease, eles são inibidores da CIP3A4. CIP3A4. Então, se eles são inibidores, eles podem o quê? Eles podem aumentar o efeito de fármacos que servem como substrato da enzima. Então, a gente tem aqui os inibidores. A maioria deles são inibidores. No caso, dois inibidores não nucleosídeos, a maioria deles são indutores, tá, pessoal? Como tem alguns que não são, eu acabei colocando aqui, mas eu tô tirando pra vocês pra ficar claro, que são indutores e os outros são inibidores. Ok? A gente também tem a classe dos inibidores da integrase, que é uma classe mais recente de fármacos antirretrovirais. Eles inibem o processo de integração cromossômica, né? Então, a ligação é covalente entre o DNA viral e o DNA do hospedeiro. São potentes inibidores contra o HIV1 e contra o HIV2. O haltegravir, ele tem um metabolismo hepático, tá? Ele é uma alternativa a ser utilizada em pacientes cuja infecção viral, o vírus já demonstrou mecanismo de resistência, né? A outras classes de antirretrovirais, já que a mecanização dele é uma mecanização diferenciada. A gente tem como efeitos adversos, então, a cefaleia, a náusea e a fadiga. E lembrando que a terapia farmacológica do manejo aí do HIV, ela é baseada numa combinação de fármacos, então, associação de fármacos de classes distintas, né? Formando aí o tratamento farmacológico do vírus HIV. Então, aqui só pra gente fazer uma recapitulação, então, do que a gente falou. A gente tem os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa e os não nucleosídeos agindo sob a transcrição reversa, lembrando que os não nucleosídeos, eles não competem, né, com a enzima, tá? A transcriptase reversa. E eles não necessitam ser fosforilados pra poder desempenhar a sua atividade. Eles vão ter ação só sobre o HIV1, tá? Então, aqui só sobre o HIV1, porque é preciso daquele sítio de ligação, que é a bolsa hidrofóbica presente só na transcriptase reversa da cepa do vírus, da cepa HIV1, ok? E eles são indutores hepáticos das enzimas do Cib3A4. Os inibidores nucleosídeos precisam ser, né, fosforilados pra poder ter sua ação. Então, lembrando aqui, exemplos dos inibidores nucleosídeos e nucleotídeos. Então, a gente tem a azidovudina, o AZT, a lamivudina e a estavudina. E os inibidores não nucleosídeos, a gente tem o efavirense e a nevirapina. A gente também falou aqui dos inibidores da protease. Então, aí, exemplos dos inibidores da protease. A gente tem o exemplo do Sacnavi, do Ritonavir e do Atazanavir, que são fármacos que vão inibir, então, a protease viral, que é responsável pela clivagem de moléculas de proteínas, moléculas precursoras de proteínas estruturais que são essenciais pro vírus na sua forma madura. Então, a gente tem justamente aqui, ó, que tá relacionado ao processo da maturação pra poder formar o virion maduro. E a gente tem o halteogravir, que é o exemplo aqui da classe mais recente, que vai inibir a integrase. A integrase, ela é responsável pelo processo de integração cromossômica do DNA viral com o DNA do hospedeiro. Tá? Então, você bloqueia a reação enzimática da integrase. Tá, pessoal? Então, só recapitulando aqui o que a gente tinha sobre os antirretrovirais. Então, vamos agora praticar o nosso conhecimento a respeito dos fármacos antirretrovirais. Então, vamos pronunciar a nossa questão. São medicamentos inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, exceto... Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar alternativa por alternativa. A azidovodina é um exemplo, que tá na alternativa A, de inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa. Então, tá correto. A alternativa letra B, o abacavir, também é um exemplo de inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa. A adidanozina também é um exemplo de inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa. A etravirina não é. É um exemplo aqui, inibidor não nucleosídeo da transcriptase reversa. Então, provavelmente é a nossa alternativa correta. Vamos olhar, então, a alternativa letra E. A lamivodina também é um exemplo de inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa. Então, a alternativa correta da nossa questão é a alternativa letra D, de dado e etravirina. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, abordando aí os principais fármacos envolvidos na farmacologia e na farmacoterapia da dor e da inflamação e também envolvidos na farmacologia e na farmacoterapia dos antimicrobianos e também dos antivirais e antirretrovirais. Espero que vocês tenham ficado aí até o final e aproveitado a nossa aula de hoje. Até a próxima!